Música Muito boa noite pra vocês, nós estamos ao vivo direto da Delegacia de Polícia Civil Detramandaí, nesse instante, já passamos aí da finaleira da tarde, já escureceu por aqui temperatura de 18 graus, aqui acabou nesse final de tarde tendo um trabalho muito grande, Polícia Civil, a Guarda Municipal também por aqui com certas ocorrências e juntamente com a Brigada Militar que hoje, no final da tarde, atendeu uma ocorrência na praia de Oasis do Sul Oasis do Sul, hoje à tarde, no final da tarde, foi palco entre uma equipe da Tática, da Brigada Militar e também dois elementos que estavam na praia de Oasis, em uma residência onde a Brigada acabou chegando no local, encontrou os mesmos elementos fortemente armados, recebendo inclusive a Brigada Militar a tiros A Brigada acabou revidendo, baleando um elemento que foi encaminhado a UPA, Unidade de Pronto-Atendimento, e o outro elemento sendo recolhido a Polícia, Delegacia de Polícia Civil Detramandaí Nesses fatos todos que ocorreram, a Brigada Militar acabou apreendendo o armamento que se encontra à disposição aqui na Delegacia As equipes da Brigada Militar também, os apoios que foram também juntamente com a Tática, todos trabalharam e acabaram apresentando esses fatos aqui à DP local de Tramandaí Quando nesse instante já começaram também as investigações do mesmo O trabalho da Brigada Militar se encontra fortemente contra o tráfico e também a apreensão de armamentos, portos legais de arma e também por marginais Nesse instante então, portanto, encontra-se tudo à disposição aqui na Delegacia de Polícia Civil Estamos registrando essa finaleira de tarde, dessa ocorrência que trouxe essas informações que estamos colocando aqui via Delegacia de Polícia Civil Via Brigada Militar Plantão agora da DP, aqui A movimentação ainda é grande por aqui Viaturas Estamos em Tramandaí, na capital das praias Estamos levando essas informações para vocês Foi apreendido também munições Nesse trabalho aí de apreensão de armas Também foi apreendido munições Aqui, entre outras coisas Aqui, nessa ocorrência do final da tarde na Praia de Oás Fala Alexandre Uma submetralhadora também Artesanais Muita munição Segundo a informação Um rapaz com 22 anos e 7 ocorrências de homicídio Né? Já São informações que não chegam via populares Né? Muitos populares também É... Ficaram Olhando Apavorados Com troca de tiros Aquela história toda Que acabou Né? Sendo os elementos presos Pela Brigada Militar Né? E a essa hora Ainda final de tarde Estamos aqui Ainda Na Delegacia de Polícia Após As nossas reportagens ao vivo Para levar essas informações E outras Para vocês direto Aqui de Tramandaí Da Praia Do Litoral Norte Tenham todos um bom final de noite José Bueno Para o Dimensão News O Dimensão News